E hoje eu vou iniciar o programa de uma forma diferente. Primeiro porque a gente vai juntar vários assuntos aqui. Nós vamos falar em realização de sonho, a gente vai falar em mudança do sono, porque a maioria das pessoas dormem de dia. Alguns aqui, aliás, dormem à noite, né? Alguns aqui, em função do trabalho, dormem de dia. Enfim, eu estou aqui ao meu lado com o Éder Filito, decorador. Bom dia, Éder. Bom dia. Muito obrigada pela sua participação. E o Éder é o decorador, né? É o decorador. E o Kaique, que é da Starlight. Você mexe com o som e iluminação, né? Isso. Bom dia, Kaique. Bom dia. Bom, primeiro eu quero, vou direcionar um pouquinho aqui para o Éder. Há quanto tempo você está nessa profissão? Maíta, nós já estamos há 30 anos. 30 anos. Exato, os 30 anos, fazendo o sonho das noivas virarem realidade. O sonho das noivas, das meninas de 15 anos. De tudo. As formaturas também. As formaturas. O Kaique está há quanto tempo? Você é mais novo, então? Eu sou um pouco mais novo, eu estou há 5 anos. Há 5 anos e você também está envolvido com o tipo de evento que o Éder faz. Sim, parte de casamento, formatura, 15 anos, eventos corporativos também. Me diz uma coisa, Éder, o que muda isso na tua vida? Como é a tua qualidade de vida? Ou seja, o seu trabalho é diferente. E o seu também. Nós estamos acostumados a trabalhar durante a semana, para no final de semana você descansar, ir numa festa de formatura ou aniversário. Você já é o contrário, né? É o final de semana, acho que é de quinta para frente que a coisa pega. Na verdade, quem se dispõe a trabalhar em eventos, ele tem que viver uma vida para eventos. Começa na segunda-feira organizando os casamentos, que vão ser no final de semana. Vêm os atendimentos, você tem que atender as noivas. O trabalho é... É, e quando chega na quinta, sexta e sábado, aí é sacrifício total. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega e não tem tempo, você vai para o salão. Então, enquanto você não vê aquilo pronto, você não consegue se desligar. Se desligar. Não consegue. Não adianta falar, vou deixar ali finalizando, volto para casa, depois... Não. A gente não consegue. Qual o ponto negativo disso e qual o ponto positivo dessa tua profissão? Que se você está há 30 anos, com certeza você ama o que faz. Olha, negativo? Ah, eu acho que são poucos os negativos. É mais o estresse mesmo, quando você pega uma noiva insegura, que a noiva está ali com ansiedade, achando... O estresse faz parte de qualquer tipo de trabalho. Agora, quando você vê a alegria, a satisfação de uma pessoa após o evento, isso não tem preço que paga. Já já nós vamos falar com você. Não tem, assim, algo que subtraia da vida da gente. Você sente. Você sente longe dos filhos. Eu ia te perguntar isso, porque você tem que se doar muito. Doação total. Eu, quando a minha empresa, ela funcionava num lugar separado da minha residência, então a gente tinha muita ausência da família. Hoje, os atendimentos, eu procuro ficar próximo à minha família, então a gente ainda consegue dar um pouco mais de qualidade de vida. Você tem que... você fica no evento, até terminar. A gente fica a semana inteira trabalhando de acordo das... de manhã até a tarde ou até a noite, e pós-evento a gente fica de início ao fim. E aí você vai dormir que horas? Geralmente a gente não dorme. Não dorme? Eu, logicamente, eu não durmo. Fico em torno das 7 horas da manhã até 7 horas da manhã do outro dia, acordado. No outro dia também não dorme? É, aí o outro dia, conforme se for de sexta para sábado, a gente já tem outro evento. E isso é quase todo final de semana? Quase todo final de semana. E aí a gente tem aquele tempo, às vezes dorme uma hora, não o tempo certo. E isso prejudica você em alguma coisa que você perceba na sua vida, ou você consegue compensar de outra forma a questão do sono? Você já não tem esse problema, né? Porque você não fica até de madrugada no evento. Maíta, eu já fiquei. O meu início, assim, era muita ansiedade, porque a adrenalina, para quem trabalha nesse ramo, ela é muito forte. Então não adianta você também ir embora para casa, você achar que você vai chegar. Você vai deitar e vai dormir. Mas não está tudo pronto da sua parte? Está tudo pronto, mas você fica ali. Você fica preocupado ainda? Pilhado, com ansiedade, olhando o celular para ver se vai vir algum senão, né? Porque é isso, o viver o evento é isso. E você há cinco anos entrou nesse ritmo também? É. E é uma coisa que você consegue pontuar alguma questão de o que é um ponto negativo para você dessa profissão, que você já está há cinco anos, e o ponto positivo também? Olha, negativo eu acredito que não tem, porque desde os cinco anos eu já estou nessa... São os normais que ele pontua a questão de estresse, da correria, certo? Nessa correria, nessa loucura, né, que é o evento. Mas assim, eu gosto. Praticamente nasci no evento com o meu pai, né? E aí, há uns cinco anos atrás, eu montei a minha empresa. E a gente vem trabalhando muito junto, eu, o Éder, alguns outros profissionais de Prudente. Gente, tem que gostar do que você... Tem que gostar, né? Tem que ser apaixonado pelo que faz, porque... É o que você falou, você fica, você não dorme. Imagina você lá, três, quatro horas da manhã, querendo ir embora, estar com pressa. Você começa o evento com pressa. Não. Não tem como ir embora. Eu praticamente fico na parte técnica, né? A gente opera tudo. E você vai vivendo aquilo ali. Vai vivendo aquilo e... E vai vendo alegria, porque... Bom, festa é só alegria, né? Só alegria. É só alegria. Não sinto sono. Se a gente sente o cansaço do corpo, mas você não desliga, porque tem aquele... Terminar o evento, né? Acabou o evento, a gente tem ainda desmontagem, recolher, separar material. Tem que estar tudo pronto para o próximo dia. Então, essa ansiedade não desliga. Vamos dar uma olhadinha sobre o que é que eles estão falando? Dá uma olhadinha. Não, realmente é lindo demais. Não tem como, né? A pessoa fica encantada. Tem... Éder e Kaique, alguma coisa que marcou você nesses 30 anos? São vários eventos, mas tem algum que você consiga lembrar? Um fato? A gente dispõe a fazer algo para alguém, a gente sempre quer fazer o melhor. Nesses meus 30 anos, eu passei pelos 15 anos das minhas duas filhas. Olha! E depois a formatura das minhas duas filhas. Então, quando você pega algo para fazer para você, você se coloca como a pessoa que está ali fabricando o sonho e o que está sonhando com a festa. O que está sonhando com a festa. Então, é uma adrenalina muito louca. Você chega no evento, parece que aquele evento não é seu. Parece que você não está vivendo aquilo para você. É diferente, né? É muito doido. Muitos me marcaram, algumas clientes ansiosas, né? Prestes a chegar ao evento, mas teve uma cliente que me marcou muito. E aconteceu alguns problemas pós-festa. E antes também, ela está muito ansiosa, me ligar. Só que naquele dia, a emoção do casal, que eu estava presente no evento, tocou muito. E ela vê tudo aquilo, aquela estrutura montada, toda a decoração também. E depois, ela me agradeceu muito e eu acho que ficou marcado. E é o que a gente sente a cada final de semana. Então, uma pergunta rápida para os dois. Como é que é a sua qualidade de vida? Qualidade física, alimentação, você consegue? Eu procuro, mas não é fácil. Já meio caminho andado, você procura. Eu procuro, mas não é fácil. Frequento a academia, paro, não dá, não dá tempo. Então, você vai muitas vezes tirando aquilo que você tinha que fazer por obrigação, né? Por necessidade, você acaba tirando por falta de tempo. É, mas já sabe da importância. É você? É, eu já fiz academia, mas parei também por conta de falta de tempo. Tem que entrar. Tem que ter um tempo por você, um tempo por você. É, só que o nosso evento, ele toma muito tempo, né? Mas o bom é essa questão da gratidão, dessa alegria que isso traz para vocês. E isso faz muito bem para a saúde também, mas não só isso, ok? Bom, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês, ok?